O gíria você pegou, o gíria do Brasil, que o brasileiro adora botar gíria em qualquer frase, né? Sim, sim. Tem uma que você nem percebe que você fala no dia a dia assim? Ah, eu acho que não percebo. Não, mas eu acho que... Caralho, eu vi que você fala bastante. Eu já percebi. Ah, é? Você fala uma... Caralho! Você já falou umas duas vezes aqui. Já percebi mesmo, tá bom. É, tem realmente algumas coisas que eu falo muito, né? Eu já precisei me muito segurar e eu falava há um tempo muito tipo... Eu acho que ainda falo, mas aí tipo... Já diminuiu um pouco, mas... É, tem... Acho que muitas gírias que eu uso, né? Só filé. Mas é muito diferente do alemão, né? Você estudou português aqui no Brasil mesmo. Não, então, eu acho que só pode aprender português no Brasil mesmo, porque aprendo fora é impossível, né? Não, eu acho que inclusive deveria ser, na verdade, ao invés desses livros, deveria ter tipo umas coisas de... Como responder a pergunta brasileira. Porque, por exemplo, pro aniversário, quando você dá parabéns, você não fala parabéns pro aniversário. Você fala, desejo tudo melhor pra você, esse ano você vai arregaçar. Você vai ser um exagero. Suponho, né? Porque na Alemanha eu só recebi parabéns pessimistas, entendeu? Tipo, era sempre isso. Ah, esse ano não foi bom mesmo, mas espero que melhore. E aí quando você, por exemplo, tinha uma situação também no Rio, que eu tava num sambódromo, como o mesmo Rio, como o mesmo gringo. E aí tinha um momento que eu tava querendo ir embora e querendo usar uma indireita brasileira pra conseguir ir embora. Aí eu juntei todo o meu conhecimento de, tipo, falar, ah, eu tenho que ir no banheiro. Só que ele tava em frente do banheiro. E aí, ou pegar um drink, só que era open by, eu não conseguia usar. Ou a gente vai se falando, sabe? E também... A gente vai se falando, é muito... A gente vai se falando, vai se afastar, alguém fala... O Diogo, né, que tinha essa piada, muito boa. O Diogo em Portugal que eu acho que fazia essa, a gente vai se falando. Qual era a outra? Caso... Ah, tinha uma também que eu acho que... Depois a gente marca. Depois a gente marca. Depois a gente marca, uma coisa assim. Vamos marcar. Vai se falar aqui, ó. Um abraço, o cara se vê, um abraço. Aí você passa, não dá pra estar no mercado, aí você vai pra fila, passa as compras, você tromba a mesma pessoa. Você deu tchau. Ele falava umas piadas, eu não lembro agora. Desculpa, mas eu tentei lembrar uma piada, só que era muito boa, eu não lembrei. Mas o que você sentiu mais de diferença, assim, quando você começou a morar aqui no Brasil, pra você, culturalmente, o que foi que você falou? Putz, isso é muito diferente, não sei se eu vou conseguir me acostumar. É, eu acho que os horários, assim, de tipo, quando você marca umas coisas aqui no Brasil, primeiramente, tem que entender, você chega uma hora atrasado, duas horas atrasadas, meia hora atrasado, nada atrasado, sabe, tipo... A gente é foda, desculpa. Aí depois você não sabe quanto tempo fica no evento, porque parece, não sei, às vezes, tipo, uma hora, aí é já mal educado, se tu já sai depois de uma hora, mas aí tem gente que fica o dia inteiro. Na manhã eu nunca fiquei com uma amiga o dia inteiro, entendeu? A gente tem outros compromissos durante o dia, sabe? A gente, a vida vai, segue, né? É o que eu tô te falando, aqui a gente faz de tudo pra não ter que fazer o que a gente precisa fazer. É isso.